A obra do elevado da ladeira do Uruguai entra em sua fase final e vai realizar os trabalhos de asfaltamento, iluminação e sinalização na BR-343. E a partir de hoje, até o próximo domingo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no Piauí, vai realizar o asfaltamento do trecho superior desse elevado. E a via, atenção, será parcialmente interditada. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo, lá do local, com informações para a gente. Ô Rony, como é que vai ficar a dinâmica logística para quem usa esse trajeto aí para trabalhar, para se locomover? É com você. Oi Tracy, bom dia mais uma vez. Essa interdição vai acontecer já a partir de hoje e deve ir até o domingo. A gente já vai entender um pouquinho sobre como é que vai ficar o funcionamento aqui nesse trecho das duas vias, tanto no sentido de Teresina Altos quanto Alto Teresina. Conversando agora um pouquinho ao vivo com o Ribama Bastos, que é superintendente do DENIT aqui no Piauí. Bom dia, superintendente. Seja bem-vindo ao Piauí no ar. A gente quer entender um pouquinho o que é que de fato vai acontecer, por que é que está sendo interditado e como é que vai funcionar durante esses dias de interdição. Bom dia, Rony. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na reta final de conclusão dessa importante obra aqui, que é o rebaixamento da João XXIII no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire. E o DENIT precisa trocar esse assalto das pistas laterais, que está bastante deteriorado, já é um assalto que está com a vida útil vencida. Então nós precisamos frezar, arrancar esse assalto e colocar um assalto novo. Para isso, a gente precisa interditar uma faixa de tráfego, para trabalhar nela interditada, enquanto o tráfego flui pela outra. Então, a partir de hoje, no sentido Teresina-Altos, será interditada uma faixa de tráfego. Então nós temos duas faixas atualmente, por conta da obra, e ela ficará uma faixa enquanto a gente faz essa troca do assalto. Concluído um lado, nesse lado no sentido Teresina-Altos, a gente muda para o outro lado no sentido Alts-Terezina. Também funcionando do mesmo jeito, interditando uma faixa e trabalhando na outra faixa. Então, esses dois serviços não serão simultâneos. Vamos primeiro interditar um lado, depois o outro. O tráfego se dará por uma faixa, portanto não vai ser uma interdição total, uma interdição parcial. De sorte que o que a gente espera é que durante os horários de pico tenha uma lentidão no tráfego. Essa situação deve perdurar por uma semana, nos dois lados. Então a gente pede a atenção e a compreensão do usuário dessa rodovia, que se for possível, se abstenha de passar aqui nesse segmento, nesse trecho. Se for necessário, é obrigatório passar, que tenha um pouco de cautela e paciência, que nós vamos ter nos horários de fluxo, nos horários, aliás, de pico. Nós vamos ter uma lentidão no tráfego. Bom, além do asfaltamento, também tem algumas outras questões que estão sendo pontuadas durante esses dias, como, por exemplo, a sinalização e iluminação aqui desses trechos. É, como eu te falei, nós estamos na retrasão da conclusão da obra, a iluminação já está sendo concluída, e tão logo a gente faça a troca desse asfalto, vai ter a sinalização horizontal e a sinalização vertical. A nossa programação trecho aqui, a gente conclui essa obra até o dia 16, agora de agosto. Dá esse presente aqui para a Teresina, que vai resolver definitivamente aquele conflito, conflito que há aqui nessa rotatória, nesse local, neste ponto. Inclusive, ele aumentou muito o tráfego nessa região por conta do avanço ali dos condomínios residenciais aqui na margem da BR-343, aqui no Centro de Altos. Então, essa obra vai resolver isso. E, de outra parte, também, onde a gente está trabalhando, já já vamos lançar a duplicação de Teresina-Altos. Fazer uma pista nova no lado esquerdo, aqui no Centro de Teresina-Altos, e estamos já restaurando a pista existente. Então, nós vamos ter uma duplicação, no primeiro momento, até Altos, no segundo momento, vamos levar até Campo Maior. De sorte que esta obra faz parte desse contexto. Queria aproveitar também, Teres e Rony, o espaço, para dizer que, no dia de hoje, está sendo publicado o edital de listação da duplicação daqui da ladeira do Uruguai, onde nós estamos, até a ponte sobre o rio Puti, ali próximo ao conjunto da Credo Neves. Essa obra, já existiu um contrato com o DENIT. Tivemos que rescindir com a empresa por conta de inadimplência da empresa. Vocês são testemunhas que essa empresa deu muito trabalho para a gente para concluir o viaduto do mercado do peixe. E, então, o DENIT rescindiu esse contrato e está lançando a nova licitação para fazer essa duplicação e a construção de um viaduto, no mesmo modelo daquele do mercado do peixe, ali na entrada do bairro de Seu e na ponte Anselmo Dias. Sr. Presidente, muito obrigado por receber a gente, por esclarecer essas informações. Vou pedir licença rapidinho. Francelio, vamos mostrar aqui um pouquinho da obra. As pessoas que passam por aqui não conseguem ter essa visão que a gente está podendo ter nesse momento. Só para atualizar as pessoas de casa, como é que está por aqui, essa situação, Tracy, aqui um trecho que a gente já vem escutando reclamações das pessoas há muito tempo, uma obra que iniciou há alguns anos e que, de certa forma, acabou dificultando algum acesso para as pessoas que precisam fazer um retorno um pouco maior, precisam descer um pouquinho mais a rua para poder conseguir ter acesso aos outros lados da via. Então, bom, a expectativa, como o superintendente bem falou, é que seja entregue até o dia 16 de agosto, agora o aniversário de Teresina, esse seu presente para a capital, para a população. Então, Tracy, por enquanto, essas informações. Você de casa que vai passar pelo trecho durante esses próximos dias, cuidado, cautela, se possível, evitar também, para evitar também até um estresse, né, de ter que ficar esperando aqui durante esses dias em que o trânsito vai estar um pouquinho mais lento devido a essa obra que está sendo finalizada, como asfaltamento, iluminação e também a sinalização. Então, é isso, Tracy, são essas informações. Qualquer atualização, a gente volta. Obrigada, Rony, pelos detalhes. Realmente é um grande presente para a nossa capital. Olha o fluxo intenso de veículos. Isso é diário, gente. Essa obra vem para trazer mobilidade. Realmente é um trecho delicado. O fluxo de veículos é intenso no horário de pico. Existe um congestionamento. Por isso, é uma obra tão aguardada. E graças a Deus que já vai ser entregue à nossa população. Realmente, o superintendente falou essa data, 16 de agosto. E é um presente para a nossa capital. Então, vamos lá.